Começamos o programa de hoje falando sobre a premiação do 16º Festival Audiovisual de Campina Grande, o Comunicurtas. Veja quais foram os destaques da noite de premiação que aconteceu ontem no Museu de Arte Popular da Paraíba. A cerimônia de premiação aconteceu de forma híbrida e revelou as melhores produções audiovisuais que concorreram no Comunicurtas em 2021. Na Mostra Mundo, o curta peruano Mamapara, de Alberto Flores, foi considerado o melhor filme. Na Mostra Tropeiros da Borborema, Boyzín, de RB Lima, recebeu os troféus de Melhor Roteiro, Melhor Som e Melhor Trilha Sonora. O que os machos querem, da diretora Ana Isaura Diniz, venceu como o melhor filme. O filme O Barco e o Rio, do diretor Bernardo Alê Abinader, foi o grande vencedor da Mostra Brasil de curtas metragens, recebendo os prêmios de Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Som. Na Mostra de Longas Nacionais, o melhor filme foi Jesus Kid, de Ali Muritiba. Na Mostra Trope Queer, dois filmes foram os destaques. Naso, Dia e Noite Maria, de Andréa Paiva, levou os prêmios de Melhor Filme, Melhor Roteiro e Melhor Direção. O Curta Não Me Chame Assim, do diretor Diego Migliorini, venceu como Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Montagem, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Som e Melhor Trilha Sonora. Nada vem fácil na vida da travesti. Nada vem fácil na vida da travesti.